Música Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um jogo diferente pra vocês, dessa vez é o Bomber Bastard Bomber Bastard galera, é de Nintendo Wii U Tô trazendo aqui pra vocês, vamos ver aqui como que funciona o jogo, vou testar junto com vocês aqui rapaziada Vamos testar aqui, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, dá aquele gostei, curte a nossa página no Facebook, se inscreve no canal e vamos lá rapaziada Vamos lá, vamos ver onde que a gente coloca, é Adventure né, um player É, Fire World, Mundo das Fadas, é isso, sei lá Vamos aqui nesse primeiro mundo aqui, onde que eu coloco Aqui a primeira E vamos testar o jogo junto com vocês, é a primeira vez que eu vou jogar também E eu, pelo que eu sei, ele é tipo um Bomberman, e realmente, é tipo um Bomberman com os gráficos bonitinhos galera Gostei, tô gostando, tô gostando dos gráficos, o gráfico é legalzinho Vamos testar junto com vocês aqui É estilo Bomberman, quem jogou Bomberman conhece, velho Só que eu não sei se ele tem outras habilidades Posso ser que tem, nossa, tô pegando fogo até umas horas Minha bomba deve tá forte pra caramba já, velho Peguei mais uma bomba aqui, meu personagem ainda tá meio lento Como é o primeiro vídeo, eu acho que é meio que um tutorial, né, deve ser Eu creio que sim Mas estamos indo bem Nossa, estamos indo muito bem Tô pegando um monte de coisa, velho Como é tutorial, então deve ser, né, é mais fácil essa parte aqui e tal Não, vacilão mesmo Vacilei, eu esqueci que eu tinha colocado duas bombas, velho Vamos novamente aqui nessa tela E dessa vez vamos tentar fazer a coisa certa, né Vacilão Vamos explodir aqui Ah, é um jogo diferente do que eu costumo trazer aqui Pra diversificar um pouco, né A gama de jogos do canal Então, velho, acho legalzinho Pra distrair um pouquinho, descontrair Tem a galerinha menorzinha que gosta também desse tipo de jogo, galera Então, legal, legal Sempre que der, eu vou trazer uns joguinhos assim pra vocês aí Ah, dessa vez eu fui ligeiro, eu esperei, né, que eu não tô volto, né Tô pegando tudo Uhul Eu acho que alguém vai ser explodido Ai, ai, ai O personagem aí deu um pouco mais limpo Tem que falar que tá acabando Tem que ter um tempo certo, né Pra poder fazer isso Muito hora nessa calma Vamos ver se a gente consegue explodir Ele Boa, eu consegui I'm so sorry Pensaram que eu ia ficar preso, né Mas não, não, filho Aqui é nóis Aqui é nóis Aqui é ligeiro Nossa, tô com coisa pra caramba, velho Como é a primeira tela É mais um tutorial, né Vamos tentar destruir tudo Depois a gente destrói aquele inimigo ali Que tava mais fácil Agora a gente tá com um monte de recursos, né Vou pegar mais uma bomba Ai, ai, ai Ele pegou Ok Infelizmente ele não vai ser explodido Uhul Agora vai Agora vai Bye, bye Ai, o jogo legalzinho Divertidinho, rapaziada Eu tô gostando Desbloqueamos o segundo mundo Vamos pro segundo mundo aqui Vamos fazer jogar só um pouco aqui Algumas aqui Mas tô gostando Legalzinho Divertido Diferente, né Do que tô acostumado a trazer pra vocês Explode bomba Que demora Mano, a bomba demora demais Acho que zera, mano A bomba zera em cada Quando acaba a fase, velho Pelo jeito, mano É isso mesmo, ó Acabou todos os meus recursos Que eu tinha, velho Agora eu vou ficar um pouquinho mais rápido A bomba zera, mano Eu perco todos os recursos Quando muda de fase Que droga, Joe Aí é sacanagem, hein, mano Mas também eu tava com recursos Pra caramba, né, velho É Fica meio apelão, né, mano Se eu continuasse, né Boa Acho que eu peguei ele Estou bem, estou bem Também tem aqui Aqui, aqui, aí Por que destrói essas aí Boa Boa Ah, eu vou perder um negocinho Mas pega nada Ai, sai daí Quase que eu rodava agora, velho Nossa, a bomba é forte Minha bomba já tá forte, mano Nossa, tô rápido, velho Tô muito rápido Coloquei a bomba num lugar Que não era tão bom assim Pra se colocar, vai Fazer o que, né Fazer esse o que, né Aí Não, não O robô andou sozinho ali agora, velho Que brisa, mano Explode Caramba, esses carinha Não quer morrer, não, hein, mano Vai, sai daí Vamos tentar derrotar Ah, ele tá longe Pegou Tô louco Minha bomba tá forte, mano Nossa, tô com bomba Para caramba Ai Nossa, nem destruí ele, mano Que mentira Agora vai Não é possível, velho Não é possível Aquele escape de todos Aí Boa Vencemos mais uma aqui Vamos para o próximo Joga legalzinho Divertidinho, rapaziada A bomba demora muito Pra explodir Muito, velho Muito Vai, vai, vai Dá tempo do cara Sair, voltar Pensar no que vai fazer de novo E aí eu tô sem foguinho, né Sem o solzinho Para deixar minha bomba mais forte Aqui não deixei Para aquele lado Peguei algum recurso diferente Da bomba Vamos ver Vamos ver Boa, já estamos recuperando aqui os itens que a gente tinha Muita hora nessa calma Se ele descer Eu tô perdido Explode, explode Que droga, velho Escapou Filho da mãe Boa Ai, velho Vacilei agora Não era pra me ter soltado ali Vou perder um solzinho Vou pegar nada Mano, minha bomba já tá forte Vamos ver se eu consigo pegar ele agora Não, não consigo Nossa, o maluco pegou minha bomba É isso mesmo Ah, o maluco é esperto, velho Ah, não tão assim Boa Peguei os dois Vencemos aqui O jogo é legalzinho Divertido, rapaziada O que vocês estão achando do jogo até agora Como é o primeiro mundo, né A primeira fase Então é mais fácil mesmo Depois eu creio que a dificuldade Aumente um pouquinho mais Explode, velho Bombinha chata, mano Pega ele Boa O que é aquilo? Ah, sumiu Boa Nossa, abre caminho pra ele Boa Tava precisando de outra bomba, mano Pra explodir tudo aqui a bagaça Boa Apareceu Bastante recurso Ai, fiquei mais rápido Isso era o que eu queria Ficar mais rápido, velho Precisamos ficar mais rápido Ui, que sorte Velho Mas também nem tão rápido assim, né Que acaba atrapalhando Não, não Ai, que sorte, velho Ainda bem que eu tava com item de empurrar, mano Entra nessa calma Boa Boa Que ele escape, mano Escapou Filho da mãe Agora a gente acaba com ele agora Agora já era, filho Na boa Na boa Aê, meu parceiro Aê, meu parceiro Poxa, velho Aê Vamos só mais uma aqui Chegar nesse quinto mundo aqui E vamos encerrar o vídeo, rapaziada Esse é o jogo Esse é o jogo que eu queria trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado, galera Vai, vai Ô, louco O maluco Escapa, velho Vamos tentar explodir aquele negócio ali Que é de onde o cara tá saindo Beleza Tem uma geleca ali na bagaça Às vezes a gente pegar A gente fica grudado A gente fica ligeiro Boa Nossa Tá formando bastante coisa aqui agora, velho Boa É isso que eu queria Tá rápido Nossa Minha bomba tá muito forte Essa é aquela que Que ultrapassa tudo, velho Essa é muito forte Essa bomba, mano Essa bomba é muito forte Nossa Muito forte mesmo, mano Você é doido Ah Filha da mãe Vai escapar Como que eu destruo isso daí, velho Ah, cara Ficou Eu perdi Como que eu perdi, mano? Então é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Esse é o vídeo que eu queria trazer Pra vocês aí Ah, o jogo é divertidinho É legal pra passar o tempo É legal, rapaziada É bem legal pra passar o tempo mesmo Então esse é o jogo que eu queria trazer pra vocês É Bomberg Bomberg Bastard Então se vocês quiserem que eu traga mais 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 desse jogo Modo história Aventura completa Deixem nos comentários Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou É nóis, rapaziada Fui Tchau Tchau